Então aqui em perfis, você basicamente gerencia o seu perfil Aqui eu não tenho nenhum sincronizado Se eu quisesse entrar com o meu perfil Eu tinha que clicar em entrar e fazer login com a minha conta da Microsoft Só que pelo visto aqui não está carregando, não sei porquê Então eu vou cancelar Ah, agora carregou Então bastaria eu entrar com o meu e-mail e a senha da Microsoft No caso do meu Outlook, né? Então após entrar com a minha conta O navegador passará a sincronizar tudo com essa conta As páginas abertas, o histórico de navegação, a senha das páginas E assim por diante De forma semelhante ao Firefox Quantum Ao Google Chrome, tá bom? Sem muito segredo Então aqui ele te dá opções para oferecer, para salvar a senha das páginas Fazer login automaticamente Tudo muito parecido com o Google Chrome Tá bom, galera? Informações de pagamento Adicionar cartão de crédito Importar dados do navegador, como eu ensinei previamente Enfim, bem basicão Logo em seguida temos a guia de privacidade de serviço Essa guia aqui é bem bacana Ele te dá essa opção aqui de prevenção de rastreamento Habilitada por padrão Essa prevenção de rastreamento é o seguinte Como ele diz aqui Os sites da internet hoje em dia Eles utilizam uma espécie de rastreador Para coletar informações sobre sua navegação, né? A princípio os sites utilizam essas informações Para melhorar o site de modo geral E mostrar conteúdo com anúncios personalizados Então se você pesquisou por JBL Boombox no Google Quando você entrar em uma página Ela vai exibir anúncios da JBL Entendeu? É basicamente isso Então para isso que servem esses rastreadores Só que como ele diz aqui Alguns rastreadores podem coletar E enviar suas informações para sites que você não visitou Então aqui você controla esse nível de coleta Escolhendo a opção básico Você permite a maioria dos rastreadores Em basicamente todos os sites Os sites vão funcionar conforme esperado E ele bloqueia rastreadores prejudiciais conhecidos Escolhendo a opção equilibrado Ele vai bloquear por padrão Rastreadores dos sites que você não visitou Aí consequentemente os anúncios serão menos personalizados E os sites vão funcionar normalmente E aí você tem a opção mais agressiva Estrito Que bloqueia a maioria dos rastreadores O conteúdo e os anúncios provavelmente terão uma personalização mínima Alguns sites podem não funcionar corretamente Então o aconselhável aqui É escolher ou a opção equilibrado Ou a opção básicos Lembrando que basicamente todo navegador Tem prevenção de rastreamento No caso aqui ele permite que você especifique O nível de prevenção Já outros navegadores Escolhem esses critérios aqui automaticamente Então aqui a gente tem bastante opção Eu não vou entrar em detalhes sobre todas elas Para não tornar o vídeo extremamente cansativo Eu vou citar aqui As opções mais importantes Que vocês devem aprender a usar Então aqui você tem opções para limpar os dados de navegação Que eu mostrei previamente Temos opções de privacidade Eu recomendo deixar como está Tá bom? Temos opções para ajudar a melhorar o Microsoft Edge Ou seja, permitir que a Microsoft colete dados do navegador Isso aqui está bloqueado para mim Porque eu bloqueei essa coleta de dados Com outros softwares avulsos Então eu não consigo habilitar essa coleta de dados pela Microsoft E aqui a gente tem opções relacionadas a serviços do navegador Edge Chromium Usar um serviço da web para ajudar a resolver erros de navegação Deixe habilitado Microsoft Defender Smart Screen Ou seja, uma ferramenta de proteção embutida No Edge Chromium Que ajuda a impedir que você acesse uma página perigosa Uma página de phishing, por exemplo Eu sinceramente não sei como esse Microsoft Defender Smart Screen Funciona com o Microsoft Edge Chromium Tá bom? Porque aqui no meu caso Eu desabilitei o Windows Defender Então eu acho que aqui no caso Ele permanece desativado Para o Edge Chromium também Aí no caso quem fará a proteção é o antivírus em execução Que no meu caso é o Avast Aqui a gente tem a opção para bloquear aplicativos potencialmente indesejados Essa opção aqui se refere a downloads Então eu recomendo que você ative ela com bastante cautela Porque assim, no Google Chrome A gente tem esse problema, né? Quando a pessoa vai baixar alguma coisa O navegador bloqueia o download Alertando de que o download contém um arquivo malicioso E muitas vezes isso pode se tratar de um falso positivo Então isso pode acontecer aqui no Microsoft Edge Chromium Então eu recomendo deixar essa caixa desabilitada Tá bom? Se você quiser elevar o nível de proteção E permitir que ele bloqueie automaticamente aplicativos potencialmente indesejados Então você habilita essa opção Tá bom? Daí aqui a gente tem opções da barra de endereço Mostrar sugestões de pesquisa e sites Com base nos caracteres digitados Ou seja, se eu digitar aqui Google Ele vai me dar sugestão da página do Google Ou opções relacionadas com o termo Google Google Maps, Google Drive, Google Tradutor e assim por diante Tá? É a mesma coisa Aqui você configura o mecanismo de pesquisa Que por padrão é o Bing como de praxe, né? Mas você pode escolher o Yahoo Brasil, o Google, o Duck2Go Que é um mecanismo de pesquisa privado, né? Que respeita a privacidade do usuário E assim por diante Eu vou deixar o Google como padrão E aqui você pode gerenciar esses mecanismos de pesquisa Por exemplo, deletá-los Eu acho que o Bing não tem como deletar Deixa eu ver Ah, tem sim No antigo Microsoft Edge A versão mais antiga não era possível Nesse daqui é possível O que é bem bacana Porque eu não uso muito o Bing Eu só uso basicamente o Google Entendeu? Então eu vou remover todos aqui Eu vou deixar só o Duck2Go Que eu também uso O que é bem bacana o Google O que é bem bacana o Google